Bom dia, quarta-feira 22 de dezembro e a gente vai iniciando mais um TV Mar News, sempre trazendo as principais notícias do dia para que você inicie o seu dia sempre muito bem informado. E a gente lembra que se você precisa sair de casa e não quer perder o nosso programa, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, né? Então acessa comigo, www.gazetaweb.com, vai acompanhando a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E o TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente, é claro, sempre inicia o nosso programa, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde, Ape Vida. Confie na inteligência, faça a Ape Vida, a Ape Vida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas. Acessa comigo, www.gazetadealagoas.com.br. E a gente confere aí também na sua telinha os principais destaques da manhã de hoje. Após chamar mãe de paciente de porca, médico é afastado do HGE. Concessão de medidas protetivas para mulheres cresce 72% aqui em Alagoas. Frota ampliada em 4,4%. Trânsito nas vias alagoanas ganha 41,7 mil novos veículos em 2021. E pressionado pela justiça, governo vai retomar concurso para bombeiros. Câmara aprova orçamento de 2022 com reajuste para policiais. E polícia já sabe quem ameaçou pastora após casamento gay. Pacientes voltam a criticar UPA após descentralização. E Prefeitura interdita seis barracas de fogos. E aí a gente tem destaques também a respeito do esporte. Alagoano de 2022 terá acesso à SRB já na terceira rodada. Mais destaques a respeito do esporte, vai acompanhando então a nossa programação ao vivo com o Alexandre Lino. Ele traz então mais destaques para vocês a respeito disso, tá bom? E a gente agora vem ao vivo com o Fernando Palmeira aqui na nossa programação, trazendo informações a respeito de vacinação. Pois é, Fernando, então quais são as informações que vocês têm hoje? Estão aí no Catmóvel, na orla da nossa capital, é isso? Fernando, você me ouve? Fernando está me ouvindo? A gente já tem o Fernando ao vivo agora? Vamos lá, gente. Olha, daqui a pouquinho a gente conversa então com o Fernando. Ele está se preparando, terminando de se preparar ali para a gente poder iniciar a nossa, a participação dele aqui no TV Mar News, que agora a gente vem então para o estúdio, mais uma vez aqui trazendo o Renato Filho, prefeito do Pilar, que vai conversar com a gente sobre a retrospectiva do que foi o ano de 2021 para essa cidade tão bonita, né? Que vem se destacando todas as ações e realizando também, mesmo diante de tantas dificuldades impostas pela pandemia, a cidade vem então aí com foco na capacidade de gestão, no cuidado com as pessoas e na liderança do prefeito Renato Filho. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa TV Mar News. Nove meses então sem homicídios. A gente tem aí o resultado da Guarda Municipal atuante também, né? Que vem, é claro, graças à sua gestão. Vamos então falar sobre esse tema tão bacana. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Paulano, bom dia a todos que nos assistem. Um prazer estar com vocês aqui novamente hoje. Graças a Deus, terminando o ano aí com nove meses sem homicídio, a maior redução da história da cidade. Chegamos a ter quase 100 homicídios em 2016. Hoje, esse ano, com três homicídios. Isso é um avanço muito grande, um trabalho conjunto entre guarda municipal, entre ações de políticas públicas sociais, de educação, um trabalho feito nas ruas, nas comunidades. E tudo isso em conjunto, o Pilar hoje apresenta esse grande índice de redução de violência. E vocês também estão com um trabalho maravilhoso social, que entrega espaços de lazer à população de lá do Pilar, como, por exemplo, a nova orla lagunar que vocês entregaram. Inclusive, você tinha dito na sua vez, na vez passada que você esteve aqui, que vocês estavam preparando o Natal todo especial, iluminado, deixando a cidade do Pilar maravilhosa. E isso já está valendo, né? Exato. A gente procurou, em todos os bairros, Orlando, a gente procurou melhorar a convivência da comunidade, com ambientes, com área de lazer, área de convívio urbano, melhorando a iluminação, com parques para crianças, com academias ao ar livre, são 12 academias já na cidade ao ar livre, entre parques. Então, tudo isso em conjunto, a orla lagunar, que hoje é um ponto turístico muito importante, é onde a gente concentra nossas ações maiores de festividade e onde está o Natal hoje. Inclusive, a pista de gelo já está em funcionamento. Temos recebido inúmeros turistas de outras cidades, de outros estados, que têm ido patinar no gelo e conhecer o nosso Natal. Inclusive, quero convidá-los ainda. Vai ficar até o dia 6 de janeiro o Natal na orla, com a patinação no gelo. Então, convido a todos que possam ir visitar, porque está muito legal, está muito lindo. E vocês têm também a questão do Hospital do Coração, que ainda está em construção, e a Casa da Mulher Pilarense, já em funcionamento, com foco nas ações de prevenção à saúde. Esses aparelhos direcionados à saúde pública têm sido, de fato, muito importantes para o desenvolvimento, para fazer com que o Pilarense continue na cidade, não precise se deslocar aqui para Maceió. Isso acaba abarrotando o HGE e a gente já sabe como a situação da saúde pública aqui na nossa capital já é uma situação bastante complicada, né? Olha, Paulana, a gente sempre trabalhou para atender a atenção básica do município. A atenção primária, que são os PSFs, para não precisar que o paciente vá para média e alta complexidade. Paralelo a isso, nós investimos, como estamos investindo hoje, no Hospital do Futuro. É um hospital de grande porte que está em construção, espero ficar pronto até o final do ano que vem. Vai atender toda aquela região. Toda a região do Vale do Paraíba, tornando o Pilar um polo de saúde e também um polo gerador de empregos. E, para isso, nós criamos a Casa da Mulher Pilarense, que foi inaugurada há um mês e meio atrás, e é um local referência para a saúde da mulher. Lá, com diagnóstico precoce e também para ter o tratamento precoce, que também atende não só o Pilar, mas está pronto para atender a toda aquela região. Então, a saúde sempre foi nossa prioridade. Para se ter uma ideia, nós assumimos, em 2017, no dia 1º de janeiro, tomando posse dentro do hospital, reabrindo o hospital que estava fechado. Então, a gente sempre tratou a saúde com muita responsabilidade, até porque eu tenho um pai que é médico. Então, eu aprendi com ele dentro de casa, eu vi as dificuldades com ele do serviço público e, agora, tendo a oportunidade como prefeito, eu não posso deixar de fazer o investimento que a saúde precisa. Outra área também muito importante é a educação. E você também tem investido muito, inclusive, com a internet nas escolas públicas. E, gente, pasmem, escola bilíngue municipal. Que passo importante para a educação você leva, né? Olha, Paulana, não há desenvolvimento se não for através da educação. A gente sempre levou isso muito a sério. Esse ano é um ano de muitos desafios para a educação, como foi o ano passado. Esse ano, a gente foi o primeiro município a começar as aulas presenciais, já em março desse ano. A gente se preparou para um período, inclusive, na pré-pandemia ali, antes da pandemia, nós já tínhamos preparado para poder colocar a internet na casa das pessoas. E hoje, mais de 3 mil alunos têm internet gratuita em casa. Então, ele solicita na direção e a direção manda a empresa e vai colocar. Então, isso é algo que vai ficar para o pós-pandemia. Isso é um ganho importante para os nossos alunos. Então, a gente sempre tenta a educação com muita responsabilidade. A gente só sabe que o desenvolvimento da cidade, do nosso estado, ele passa pela educação. E agora, para o mês de março do ano que vem, nós vamos inaugurar a primeira escola pública bilingue do estado de Alagoas. Iniciando, primeiramente, com 60 alunos, porque é um programa piloto, e ampliando o dinheiro do possível. Também, nós vamos agora, no início do ano, cada aluno vai receber um novo fardamento e também um material esportivo, para praticar esporte no complexo esportivo. Então, quem for para a natação vai receber maiô, calção, quem for para o atletismo vai receber o seu tênis. Tudo isso juntando a prática, o esporte com a educação. E só usa o esporte do nosso lar, do nosso complexo. Quem tiver um desempenho mínimo na escola, tiver uma frequência mínima na escola, e tiver o respeito pelos pais, pelos professores. Existe também um projeto chamado Plantando o Futuro, que fomenta a agricultura familiar e integração também com a educação, porque vocês destinam o que é produzido no campo, lá no Pilar, para a merenda nas escolas, não é? Fala sobre esse projeto. Olha, é um programa muito importante, que nós criamos em 2017. Ele é um programa de agricultura familiar, onde hoje já tem mais de 250 famílias trabalhando. Eles produzem, alguns produzem só para a sua família, outros produzem e vendem para o município e para feiras. Alguns já entregam delivery aqui também em Maceió. E com isso, por exemplo, foi muito importante, porque nós conseguimos triplicar a merenda escolar com uma merenda saudável, rendendo emprego e renda. E isso, em conjunto com outras ações que nós tivemos, nós conseguimos sair de 5.900 alunos para 8.000 alunos matriculados. Então, a merenda, para você ter uma ideia, no Brasil hoje, mais de 30% das nossas crianças não conseguem ter a refeição completa durante o dia. E a gente consegue entregar o de jejum, então a criança chega na escola, já tem a primeira refeição. Todas as escolas de um município. Depois ela tem o lanche de manhã, ainda pode ter o lanche na hora de sair. Isso porque nós saímos de 30%, que é o que a lei diz, mínimo de gasto com agricultura familiar. E atingimos esse ano já em 70%. A nossa ideia é chegar a 90% no ano que vem, porque eu consigo diminuir custos e aumentar a quantidade de merenda na escola. Então, isso tem sido uma política muito importante que nós estamos fazendo e que nós vamos ampliar para 2022. E a questão do investimento também para microempreendedores lá no município de Pilar, vocês têm investido também bastante nisso para fomentar os negócios, fomentar empregos também na cidade com o Banco do Povo, não é isso? Com certeza, porque, olha, o micro e pequeno empresário é quem gera emprego nesse país. Nós temos ideia, em Alagoas, 92% dos CNPJ dos ativos, eles são micro e pequenos empresários. E a gente precisa ajudá-los, ainda mais em momentos de pandemia, onde a dificuldade está muito grande. E o município tem, através do Banco do Povo, auxiliado esses micro e pequenos empresários. E uma coisa importante, Paulan, com a melhoria da educação, o que acontece? Antigamente, as pessoas procuravam um empréstimo para abrir um pequeno negócio porque necessitavam. Hoje, de sete, de cada dez pessoas que abrem o negócio, é porque enxergaram nisso uma oportunidade. Isso vem porque a educação melhorou. Então, o município, através do Banco do Povo, ele auxilia, mesmo quem esteja com o nome negativado. Porque a nossa ideia é que ele possa gerar emprego, possa gerar renda. E a gente tem conseguido fazer isso. Eu espero, no ano que vem, ampliar os créditos e poder dizer também a todos os alagoanos que queiram empreender, que podem nos procurar no Pilar. Abram sua empresa no Pilar, que nós vamos emprestar dinheiro sem burocracia. Coisa boa. Renato, vocês conseguiram erradicar a fome lá no município? De que forma? Olha, a gente sempre fez um trabalho social muito grande. A gente tem feito um trabalho nas comunidades mais carentes, programas sociais como Bolsa Viva Bem, que transferem um recurso todo dia 15, todo dia 30. Esse ano agora vamos fazer o 13º salário também deles. Pagamos amanhã, no dia 23. Programas como o Prato Cheio, programas como o programa que ele... Todo dia, Moroni, às 11 da manhã, nós seguimos refeição para 2.800 pessoas. Todos os dias. Então a gente tem um trabalho social muito grande. Conseguimos reduzir a extrema pobreza na cidade, já esse ano, em 50%. E a nossa meta nessa gestão agora é erradicar por total a extrema pobreza no município do Pilar. Então quando a gente viu aí Brasil afora, pessoas procurando ossos, aquilo nos doía muito ver que o nosso irmão lá de longe estava fazendo aquilo. E no Pilar nós conseguimos dar uma atenção especial e estar próximo das pessoas. Então assim, só passa dificuldade quem a gente não está tomando conhecimento. Mas o município, ele é firme em dizer que, enquanto tiver comida na nossa mesa, não vai faltar comida na mesa de ninguém da cidade do Pilar. E o programa Avança Mais Pilar, programa que gerou centenas de empregos diretos, transformando a cidade num verdadeiro canteiro de obras também, né? Olha, quando a pandemia estava avançando, a gente também pensou o seguinte. Temos que cuidar da saúde, mas como é que vai ser o pós-pandemia? Como é que nós vamos fazer? Foi quando nós pensamos em criar o Avança Mais Pilar, um programa de obras de 120 milhões de reais, que várias já estão em andamento, obras como o hospital, obras pequenas de 100 mil com obras de 60 milhões de reais. Elas hoje já chegamos na faixa de 520 empregos gerados nessas obras, outras irão começar agora no começo do ano, e isso vai aquecendo a economia, vai gerando também que a economia do município desenvolva e melhorando o serviço público, porque tudo isso são obras como CRAS, CRES, escolas, postos de saúde, novas praças e uma série de obras, como, por exemplo, o teleférico, que está em construção. Vai ficar pronto lá para meados de julho. Então vai ser mais um equipamento público importante para o turismo da cidade. Renato, você mencionou bem aí a pandemia, a gente já aqui, findando o ano de 2021, parece que estamos mais próximos de ver tudo isso acabar. Como foram, na verdade, esses dois últimos anos para vocês? Como vocês puderam enfrentar? Como é que está a situação da vacinação também lá no município? Olha, foi ano difícil, né? Dois anos muito difíceis para todo mundo. Ninguém esperava por isso. Então a gente, como prefeito, diariamente era um dia após o outro, sabendo como é que os cenários iam ficar, aprendendo dia após dia, mas com uma equipe muito boa, trabalhando sempre para cuidar das pessoas, cuidar da saúde e também auxiliando a economia. Então foi difícil. A vacinação tem avançado. À medida que as pessoas foram se vacinando, as coisas têm melhorado bastante. Acho que nós estamos passando por um momento já a diminuição dos casos, de mortes. Então, assim, eu acho que foi difícil para todo mundo, mas eu acho que nós conseguimos, dentro do possível, vencer esses momentos mais difíceis. E é importante dizer, Pauline, que todo mundo vai se vacinar. Chegou o seu momento, não deixa de se vacinar. Deu a terceira dose, vai se vacinar também. Não vamos dar brecha para o vírus, para que a gente possa sair disso em definitivo e a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Com certeza, né? E aí vem, então, o Natal da Felicidade, a Feira do Empreendedor também que vocês realizaram, fomentando ainda mais empregos. Fala um pouco sobre essas ações. Exato. Começamos no dia 28 de novembro, um Natal muito lindo, que não são só luzes, né, Pauline? São novos momentos que a gente quer viver, a magia do Natal, nova esperança para a gente poder começar um ano diferente. E também a economia do município dá uma guinada, porque a gente está recebendo turistas de vários cantos do Estado. Nós fornecemos ônibus para vários municípios do Estado, que as pessoas pudessem conhecer o município. Tudo isso gera emprego, gera renda, movimenta e abre o pilar para Alagoas. A picha de gelo também é um grande atrativo. E a Feira do Empreendedor, que é o momento que as pessoas que tiveram, por exemplo, em teste do Banco do Povo, possam apresentar o seu produto. E amanhã, dia 23, já falei aqui, nós vamos pagar o 13º salário do Bolsa Viva Bem. É bom dizer que todos os servidores já receberam o salário do mês de dezembro, no dia 10 de dezembro. E amanhã será a grande ceia de Natal. Amanhã nós vamos receber em um bairro, no grande local que nós montamos, mais de 7 mil pessoas para ter uma grande ceia de Natal. E eu quero até lhe convidar também, para que você possa aí ser voluntário nesse dia. É um momento, a gente já fazia isso, não fizemos no ano passado devido à pandemia, fizemos de forma menor. E esse ano já atingimos mais de 7 mil pessoas inscritas que vão ter uma grande ceia de Natal amanhã em pilar. Coisa boa. Me tira uma dúvida, como é que está a questão da pesca lá? Como é que está o cuidado com a nossa lagoa, né? Que a gente vê, que a gente sabe que o Pilar tem uma cultura ainda grande em relação à pesca do bagre, ao seri também, já foi muito pescar seri lá em Pilar também, viu? Olha, a gente tem uma dívida muito grande com os pescadores, né? Pilar tem uma cidade que não está saneada, entrou agora no plano do saneamento, a lagoa assoreada, poluída, inclusive nós levantamos uma bandeira, estamos tratando com a UFAO, para que possamos fazer um grande projeto de cuidado das lagoas. Não só da Manguaba, mas da lagoa Mundau também, porque mais de 200 mil pescadores vivem da lagoa nesse entorno. Então, nós temos que arrumar políticas públicas que possam dar solução, porque nós temos um passivo muito grande com os pescadores, com as marisqueiras. Então, o Pilar já tem ajudado os pescadores, agora nós vamos fornecer novos motores de polpa, nós vamos fornecer agora panos de rede completos para os pescadores. E a gente, de uma forma de eu ter ajudado, agora é preciso uma intervenção maior na lagoa, o que nós vamos fazer é uma política maior de Estado, tratamos com o governo, tratamos com a bancada federal, e nós vamos agora, com o novo projeto que nós estamos atualizando, o Pilar, nós já colocamos 10 milhões de reais para esse projeto, que vai gerar em torno de 50 a 70 milhões, e nós vamos buscar com outros parceiros recursos para que a gente possa concretizar esse grande sonho, que é desassoiar a lagoa, cuidar da nossa lagoa, que é um passivo grande que nós temos com os pescadores. Muito bem, é uma gestão inteligente, né? Eu acho que a gente precisa frisar isso, gente. É uma gestão inteligente, que fomenta emprego, porque sabe que se tem emprego, tem renda girando dentro do município, o retorno vocês têm, exatamente para que a população possa aproveitar da melhor forma possível a cidade, né? Renato, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas é rapidinho, voltamos já. Tchau. Tchau.